Olá, pessoal do mundo. Pelicinha. É incrível você ver coisas que são estranhas e coisas que são raridades de se ver. Observe que o céu passam os sete aviões na força aérea. Aí você se pergunta. Nada demais pode ser. Apenas uns aviões passando, mas não sei na sua infância. Mas na minha eu vi isso quando eu tinha 6 anos de idade. Agora vi novamente esse tipo de cena no céu, né? E você já viu vários aviões ao mesmo tempo quando criança com o ato do comente? Aproveite e se inscreva no canal de abrigo e joinha para que ative as notificações. Escreva no nosso canal e deixe aquele like maroto para ajudar esse canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.